O governo angolano gastou 1,7 milhões de dólares na aquisição de 24 viaturas para manter as ações de prevenção, vigilância epidemiológica, laboratorial, biossegurança e controle de infecções, entregues esta sexta-feira pela Ministra da Saúde, Silvia Lutokuta. Em declarações à imprensa após o ato de entrega, a responsável do setor disse que o dinheiro é proveniente de um financiamento do Banco Mundial ao Estado angolano. Tivemos grandes lições com a Covid e não só, já tivemos experiências de antenas epidemiológicas, são as pessoas que fazem a vigilância de determinadas doenças. De um tempo a esta parte, nós tínhamos antenas epidemiológicas para a vigilância da polio, que felizmente já erradicamos. E agora, no âmbito do Redis, o quarto do Redis Angola, com o financiamento que o Estado angolano tem do Banco Mundial, uma das componentes é a vigilância epidemiológica. A vigilância laboratorial é uma capacidade básica e fundamental para os sistemas de saúde corresponderem às emergências nos termos previstos no Regulamento Sanitário Internacional.